Mudou tudo no Clash Royale, mudança no tempo de jogo, mudança no Elixir, na produção do Elixir durante as partidas Mudança nas cartas e no visual do jogo Tudo isso agora na próxima atualização do Clash Royale Quer saber sobre tudo isso que vai acontecer com exclusividade? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Royale é mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, muitas mudanças aí pra quem gosta de Clash Royale na próxima atualização Que chega agora no dia 2 de dezembro, isso mesmo, é a temporada 6 O Clash Natalino, a partir do dia 2 de dezembro, tá tudo anotado aqui Já deixei pra poder passar pra vocês e temos algumas alterações muito interessantes Você já tá vendo aí do lado uma imagem muito interessante A imagem que mostra aí pra vocês como serão as partidas, os jogos do Clash Royale A partir de dia 2 de dezembro da próxima atualização do Clash Royale Bom, eu anotei algumas coisas, também tem essa imagem que é bem explicativa Mas vamos lá, alterações das regras de jogo Todos os jogos agora, todos os jogos terão 5 minutos de duração O tempo extra agora não é mais 3 minutos, era 3 minutos regulamentar, mas 3 extra É só 2 minutos de tempo extra, galera Bom, e nesses 2 minutos finais tem uma mudança aí que vocês vão entender Que no último minuto a produção do Elixir é vezes 3 Vezes 3 a produção do Elixir no último minuto da prorrogação Então vamos lá, vamos entender, ó Elixir dando essa imagem pra vocês entenderem 5 minutos de batalha, o primeiro minuto Elixir vezes 1 normal Segundo minuto Elixir vezes 1 normal E aí o terceiro minuto é aquele minuto final da partida Sempre vira Elixir vezes 2 E aí, quando terminava esses 3 minutos e não tinha vencedor Tínhamos ainda mais 3 minutos que eram com Elixir vezes 2 Agora temos duas mudanças interessantíssimas E que vai alterar todo o estilo de jogo do Clash Royale O primeiro minuto da prorrogação, primeira coisa A prorrogação não é mais 3 e sim 2 minutos A outra mudança é O primeiro minuto da prorrogação será vezes 2 Como no terceiro minuto aí do tempo regulamentar Porém, no último minuto, do minuto 4 ao minuto 5 Que é onde finaliza a partida agora, não é mais 6 Vai ser Elixir vezes 3 Então é Elixir vezes 1, Elixir vezes 1, Elixir vezes 2 Prorrogação? Beleza Então agora Elixir vezes 2 no primeiro minuto E no segundo minuto Elixir vezes 3 Entendeu? É bem simples, tranquilão E essa imagem já é auto-explicativa Vocês estão vendo aí Bom, resumindo aí vai mudar tudo E acho que isso é pra dificultar que aconteçam empates Pra tornar a partida também muito mais rápida Praticamente aí no minuto final da prorrogação Que agora é um minuto mais cedo Vai ser uma doideira E com certeza aí vai dar muito Vai ter muito dano nas torres E prevejo aí que mudanças interessantes Nos decks também Já que muitos decks vão levar a prorrogação Com certeza Bom, eles também mencionaram aqui Por que eles fizeram essas mudanças E eles colocaram Queríamos ter uma experiência Mais envolvente e empolgante para os jogadores Em vez dos atuais 2 minutos de Elixir regular E 4 minutos de Elixir vezes 2 Eles agora colocam esses 2 minutos de Elixir vezes 1 2 minutos de Elixir vezes 2 E 1 minuto de Elixir vezes 3 Uma loucura E eles falam também Sob o novo sistema Todos, eu disse todos Todos os modos de jogo Terão a mesma duração Independente do número de troféus Isso deve criar um sistema geral De jogo mais coeso E enquanto jogador Proguide aí No caminho de troféus Eles querem unificar Deixar um tipo de jogo só Para todo o Clash Royale Dessa forma Um pouco mais rápida E também com mais ação E mais emoção Com certeza também Isso é muito interessante Vai mudar muito A forma de pensar Dos jogadores do Clash Royale Imagina isso no Mundial Imagina isso Como vai afetar Todo mundo que joga Clash Royale Eu particularmente adorei Achei mais legal Vai ter muito mais ação Muito mais Elixir disponível Você vai poder fazer mais combos E acho que isso Só deixa nosso jogo Mais emocionante E você Comenta aí O que você achou também Dessa mudança Do Da prorrogação Com Elixir vezes 3 E agora A outra novidade É isso A outra novidade É a forma que as cartas Aparecem pra vocês Quando você clica lá Pra visualizar uma carta Ver as informações Da carta Vai aparecer dessa forma Aparece ali Como aparecendo aqui O bebê dragão Aparece a forma Que ele é utilizado Dentro do jogo Isso a gente viu muito No Rush Wars Eles colocaram E também A gente tem isso daí Mas de uma outra forma No Brawl Stars Você puxando pro lado Você tem a tela Onde mostram As informações Da carta E uma terceira opção Que mostra aí A descrição Da carta Bom A gente viu lá O bebê dragão Agora a gente vê A bola de fogo E você vê ao lado Que tem um Um emote Com a mãozinha pra cima E tem Que é exatamente Esse daqui ó O emote Com a mãozinha pra cima Onde ele mostra O que é certo O que é legal Fazer Com essa carta Que é dar valor Gerar valor E aí é um momento Onde aparece A descrição da carta Então são três telas Dentro da carta Eu achei muito bonito Também o visual Que eles deram Pra essa tela De informações Das cartas Acho que é muito bacana Olha aí Bárbaros Elite Tá tudo ali E todas elas tem O O Emote Com a mãozinha pra cima Que é o que é legal Fazer com a carta Olha o corredor Que é legal fazer com a carta Jogar ele Deixar ele direto Na torre e tal Mas a gente sabe Que não é tão simples assim Então eles vão mostrar agora O que é triste ali fazer Quando você faz aí A sua jogada E vem um canhão E puxa pro lado E aí sua carta É neutralizada Muito legal Essa interação Das cartas O que é legal E o que não é legal E aí do lado Tem a parte Que mostra As informações Estatísticas Que é muito importante E puxando mais uma vez Tem também A descrição completa Da carta Eu achei muito bonito Achei legal E tá mais Pro estilo Do que eles estão fazendo Hoje em dia Com as cartas E com os personagens Até do Brawl Stars E dos outros jogos Que eles estão fazendo Rush Wars Foi um exemplo Desse nível De mostrar o que a carta faz Pra galera que é iniciante Começar sabendo já O que cada uma das cartas Fazem no jogo E onde é bom utilizar Como agora Barbaros O barril de Barbaros Como utilizar Ele tem ali O emotezinho Com a mão pra cima Com um joinha Falando Isso é legal de fazer Você counterar Você utilizar Pra travar as cartas Antes dela tomar dano E ajudar com a torre Batendo Pra poder acabar Com a carta Isso é muito legal Esse modelo Também é muito legal De mostrar Eles tem alguns exemplos Pegando as arqueiras Que tem lá atrás Primeiro Pra depois voltar No gigante O que é legal Porque o que dá dano Muito dano Também São as cartas Que vem atrás Do gigante Isso é muito bacana E realmente Achei muito top Fantasma real também Outro detalhe Muito legal também A carta lendária Tem aquela aura Em volta ali Pelo que eu vi A aura Ela é de acordo Com o nível da carta Outra coisa legal também A raridade da carta Muito bonita ali Mencionada A raridade rara ali O contorno é laranjinha Como da raridade da carta O tipo ali Tropa também Ficou bem bonito O desenho também Ficou bem legal realmente Então gostei dessas novidades E vocês Curtiram essas novidades Das cartas Olha a mini peca também Tem até algumas Que não tem a imagem Ali por cima Mas acho que vão ajustar Tudo isso aí Até dia 2 Tem muita coisa Mas a do bebê dragão Já dá pra ter uma ideia Do que é o exemplo ali Pro que deve ser O que a gente vai ter realmente Daqui pra frente Dentro do jogo Do Clash Royale Eles até colocaram Algumas informações Remodelamos as telas De informações das cartas Pré visualizações das cartas E aí eles mostram Como é A visualização E etc E eles falam Que agora eles tem Mais Espaço Pra estatísticas Pra poder mostrar Estatísticas Eles vão adicionar Informações Mais detalhadas A essas telas De cartas também Isso é muito legal E eles falam Desfrute O novo visual Das cartas Os personagens favoritos Novas imagens Que a gente vai vendo Fica muito Realmente Muito mais bonito Eu curti bastante E vocês Gostaram? Tava vendo aqui Tava adorando Tudo isso daí E você Curtiu as novidades? As informações aí A respeito do Elixir Na partida Cinco minutos de partida Agora Com uma doideira No final E também A visualização das cartas O que você achou Comenta aqui embaixo Porque tudo isso Vem no dia 2 de dezembro Junto com a carta nova A curadora guerreira Que doideira Tô louco pra entender Como vai ser essa atualização E assim que eu puder jogar Essa atualização Eu trago pra vocês Com certeza Aqui no canal Então pra isso Se inscreve Correndo aqui no canal E é claro Deixa aquele likezão Beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto É nóis Falhou Foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se